Conserta a tua vida, olha o relógio, isso aí é uma prova da misericórdia de Deus, dizendo, o tempo está contado, a contagem regressiva começou, ai daqueles que ficaram, eu vou te falar uma coisa, você não tem ideia o tanto de pessoas que vão ficar, o tanto de pessoas que estão mentindo, roubando, fornicando, prostituindo, enganando, que não leem a Bíblia, que não oram, que não fazem o bem, que não perdoam, que não amam a Deus, que não amam o próximo, como é que esse tipo de gente vai subir meu irmão? Como é que esse tipo de gente que vê a necessidade, a lei endurece o coração? Gente que não tem tempo para perdoar, visitar, fazer, não pode subir, infelizmente, meu irmão você não tem ideia, o quão judiados serão os que ficarem, pastor, como eu fico livre de tudo isso? Você deve confessar o seu pecado, você deve se arrepender, você deve nascer de novo, você deve buscar o Espírito Santo, você deve iniciar uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, você deve ser santo, mudar suas vestimentas, seu linguajar, o lugar que você frequenta, mudar sua mente, a parar de assistir coisas pecaminosas na TV, perdoar os seus ofensores, amar quem não é digno do seu amor, você tem que mudar antes que seja a tarde, isso vai nos pegar, porquê que eu sou enfático? Porquê que eu meti esse vídeo ali? Porquê que eu pus aquele pano branco? Porquê que eu estou suando aqui igual um doido? Porquê que eu estou falando da sua eternidade? grande, ela está muito perto, não fica mais com coisinha, não faz bico para mim meu irmão, não interessa se você vai conseguir realizar aquele sonhozinho, meu irmão, eu estou dizendo da sua alma, ela vai passar todo o século, dos séculos, dos séculos, ou no inferno, ou no céu? Onde vai passar a sua alma? Você vai continuar recebendo esse dinheiro ilícito? Tudo bem, continue, continue, vai lá, você vai continuar se encontrando com essa mulher? Com esse homem? você vai continuar fornicando? Você vai continuar recebendo dinheiro ilícito? Você vai continuar com esse coração fechado? Meu irmão, o que espera você as sete taças da ira? As sete trombetas do Apocalipse? O que espera para você a besta que sobe do mar? Que tem sete cabeças? E dez chifres? O que te espera? Pragas que se eu lesse aqui, um terço das águas e transformarão sangue? Abrirá o abismo perto do rio Eufrates, que está lá no Oriente Médio, sairá uma nuvem de gafanhotos com cauda de escorpião e ferirá os homens, isso tudo o que são os escorpiões? Abrirá uma chuva de demônios para quem ficar aqui? No mesmo rio Idekel, Tigre, no Oriente Médio, tem quatro grandes príncipes, quatro demônios, só esperando esse dia, para serem soltos e para matarem um terço dos homens que ficarem, você quer isso? Você viu? Ah é daqui cinquenta anos, vou percar mais um pouquinho, eu avisei, sua mãe avisei, seu filho avisei, o Espírito Santo te avisei. Vídeo Então tá T E aí E aí E aí Obrigado.